Aproveitando que eu sou músico, que eu tenho uma trajetória artística na minha vida, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para cantar algumas musiquinhas para vocês. E eu vou começar, bom, primeiro que eu canto muitas músicas em inglês, mas eu acredito que a música tem um poder que transcende a letra, para você compreender o que está sendo dito, porque tem tanta música instrumental que não tem nem letra e a gente se eleva, não é? Então eu gostaria de começar com uma das músicas mais importantes da minha vida, que é de Ray Charles, que se chama Georgia On My Mind. E aí 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 A música de Deus Come as sweet and clear As moonlight through the pines Other arms have reached out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Oh, Georgia Georgia No peace, no peace I found Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Other arms have reached out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Oh, Georgia Oh, Georgia No peace, no peace I found Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Oh, Georgia Thank you Thank you A música tem dessas A gente tem que ficar Tornando instrumento no meio Da música É assim mesmo Eu vou apresentar pra vocês agora Pra provar que eu sei cantar alguma coisa em português também É uma música de minha autoria Que se chama Até a noite terminar Eu sei que algumas pessoas aqui gostam Eu tenho desculpas que você me gosta Talvez meu pai, mamãe, você A Nelsa gosta Então, beleza Já tem um público Ela se chama então Até a noite terminar E é uma das músicas Que eu considero Das que eu fiz Uma das mais especiais Porque cada música Tem um sentimento próprio E a gente se conecta muito E pra encontrar A nossa verdadeira arte Tem que cavocar Até a nossa essência Então vamos lá Essa aqui se chama Até a noite terminar Teu jeito de me convidar Ao subencanto de ao teu lado estar Faz tudo ter sentido E eu só sei sentir a tua paz Teu jeito de me arrastar Pela poesia de cada olhar Faz tudo ter sentido E eu só sei sentir a tua paz Nada demais Pra quem canta a mesma canção Pra quem vive na mesma oração Quando enfim já não há mais razão A nos prender ao chão Quando o frio e a escuridão Já não nos tocam mais Então nós vamos poder dançar Até a noite terminar Porque hoje eu sei Nada vai nos separar Teu doce jeito de amar Faz meu mundo todo Então se acalmar Tão diferentes Tão iguais E eu só sei sentir a tua paz Quando o frio e a escuridão Quando enfim já não há mais razão Terminar Porque hoje eu sei Nada vai nos separar Ah... 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 ปaint Tchau 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 Vou ficar mal acostumado com vocês falam na religião. Vou contratar vocês de bateria para as próximas apresentações que eu fizer. Aproveitando que o tema de hoje é arte, e depois eu vou explicar o que eu falei em arte no sentido mais amplo da palavra. Eu estava conversando hoje com os meus pais e eles lembraram de uma música que tem tudo a ver com o tema da aula. Ela é em inglês também, mas eu acho que vocês vão entender, porque é uma música feita da Van Gogh, um dos maiores artistas que nós tivemos. E a música se chama Vincent, que é o nome dele, Vincent Van Gogh. Não é Wilson, não é? Então é uma música muito bonita e eu espero que ela consiga criar o ambiente que a gente precisa para as reflexões posteriores, para que a gente consiga acerenar o nosso íntimo. Ela se chama Vincent. Música Música O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí eu me lembro dessa mensagem Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Falar de arte E aí 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 E aí